Música 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 Eu fico a Whip Eu fico a Whip Teu nome Música Seus amados do nome do Senhor, em a Rosaria 5, João vai derrotar, ele vive um livro, na testa que está assustado sobre o nome, um livro escrito por dentro e por fora, selado pelos sete cerdas, e um anjo forte, tratando a abundante voz, quem é digno de abrir o livro, que tem a paz de vocês, e quem no céu, como vem a terra, vem debaixo da terra, de abrir o livro, que tem olhar para ele, E eu, que eu chorava, que eu chorava, que ninguém, era chato, dito, tinha um perigo, que tem a paz de vocês, e um campeão, disse que eu trouxe anos, ei, não chore, ei, aí, não é eu aqui que está, aí que eu vi, ASS, que eu throws todos os lugares que tem a paz de vocês, e um campeão, dicem rim, então, e um campeão! Ahorita que tem a pazamamGA, que tem a paz, es Amém. 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 Amém.